Oi, começou o vídeo A gente tá aqui na quadrinha E vai rolar um game dos videomakers Eu, Ivan Freitas Vamos fazer game of bosta Pra nego já não reclamar Ah que game bosta nos comentários Fica legal, fica legal Em vez de skate é bosta Mas Ivan, não é bosta, é bosta É com X, não é com S É porque eu to acompanhando o rapaz aqui que é de São Paulo Ué Mais um, mais um vai Droga, ganhei Ah moleque Ele só manda o bagulho que eu não sei Tchau 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 Caralho! 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 Eu não sei nem como é que pensa pra mandar essa. Mas foi muito feio! Vai! Ah! Estou... Caralho! 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 Eu não sei isso! De switch é... Nós! Vai de base não! Eu queria agradecer pela oportunidade de ganhar esse game. Tem muito tempo que eu não ganho um. Obrigado! Caralho! É isso aí! Tá com o tele, né? Eu dei zoom. Calma aí. Filma a cara do perdedor. Do vencedor. Eu queria pedir desculpa a todos que acreditaram em mim. Eu tentei ao máximo buscar a vitória. O professor falou pra ícone tudo no segundo tempo. Mas não consegui estar levando essa vitória pra casa. Mas... Domingo que vem tem jogo novo. Agora é descansar e pensar no... No jogo que vem. Só agradecer. Obrigado. E... Se inscreva nos nossos canais. O DaySkate que tá aqui na minha mão. E o Skatista BR que tá aqui no peito do Ivan. E no meu também que tá aqui, ó. E tem aqui pra você assistir outro vídeo, ó. Tá pegando todas essas mãos, Gil? Tá... Então... Vai, tá pegando. Então... Se inscreve no DaySkate. Assiste outro vídeo. E se inscreve no Skatista BR. E segue o Breno no Insta. Tá naquele canto aí. O Breno no Insta tá do lado do Ivan. Arruba Breno é o nosso 1. Tá ali também. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E... Vai ficar assim até... Terminar? Até terminar. Entendi. Então tá bom. Tchau.